Oi, amores! Estou de volta para mais um vídeo passo a passo e o nosso vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês essa argolinha. Olha que graça, gente, feita no cristal. Você vai enrolar o cristal na argola. Olha que graça! Você pode fazer com qualquer tamanho de cristal, qualquer tamanho de argola. Olha só, fiz esses menorzinhos. Olha que brincos lindos, gente! Bem facinho de fazer, super rápido e vocês vão amar fazer brinco como este. E além de tudo, gente, esses brincos de argola é super na moda. Nunca... Você sempre vê brinco de argola diferente aí, olha só. E além de o cristal, você pode usar qualquer outra conta que você tiver, pode usar também pérolas. Vai ficar lindo se você fizer um de pérolas. Então, vamos deixar de conversa. Quer saber como faz um brinquinho como esse? Então, continue aqui no canal nos assistindo e venha ver o nosso passo a passo de hoje. Bom, gente, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão... Tô usando cristais número 4. Pode ser o tamanho do cristal que você preferir, tá? Que é o desse que eu tô usando, é o número 4. Tô usando argola. É uma argola média, não é muito grande, tá? É uma argola média. Também pode fazer na argola menorzinha, argola maior, argola que você tiver. Pode ser qualquer tamanho, tá? Vou usar a cola legítima... Pra fazer a finalização. E vou usar aquele arame bem fininho, que a gente chama de cabelo de anjo. Mas quem não tiver o arame, pode usar o fio de nylon 040, 030, 035. Pode ser um fio de nylon, tá? Aqui eu vou usar o arame, mas depois eu vou mostrar pra vocês que também dá certo com o fio de nylon. Bom, o que eu vou fazer? Tiro aí... Mais ou menos um metro e meio de fio, tá? Se você for usar uma argola no tamanho dessa minha aqui, ó, que é média, tá? Vai usar aí mais ou menos um metro e meio, um metro e quarenta de fio, tá? Se for maior, você vai tirar o fio maior. Se for menor, você vai tirar o fio menor. Então, vai de acordo com o tamanho da sua argola. A metragem correta, não tem como eu passar pra vocês uma metragem correta também, porque é de acordo com o tamanho do cristal que você vai usar. Se você for usar um cristal maior, então, o fio você vai ter que tirar um pouquinho maior. Se você for usar o cristal menor, vai usar um pouco menor, tá? Então, tudo vai depender de acordo com o tamanho da sua argola e o tamanho do seu cristal, tá? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar a ponta do fio aqui, ó, deixando um pedaço. Então, eu pego o meu arame. Se for o fio de nylon, você vai amarrar, tá? Você enrola aqui duas vezes, dá um nozinho, aquele nó 131 que eu já ensinei aqui pra vocês. O fio cabelo de anjo, que é um arame, você só vai enrolar ele aqui, ó, tá? Dei três enroladas, só pra deixar firme aqui, tá? Ó. E vou... Ó, ele tem que ficar firme aqui. Depois que você enrolar o arame, você vai encher o seu fio. Pra esse tamanho de argola, você vai colocar mais ou menos 31 ou 32 cristais. Então, vou usar aqui mais ou menos 32 cristais e vou encher o fio. É só colocar no fio até encher todo ele, tá? Se você não tiver cristal, quiser fazer com miçanga maior, pode ser feito. Pode ser feito com pérolas também, tá? Que você vai usar a conta que você tiver pra usar, tá? Não precisa ser somente o cristal. E aí, você vai colocar em todo o seu fio, ó. Aqui. Até colocar as 32... Aqui, os 32 cristais. Esse fio cabelo de anjo, gente, é fácil de encontrar. É um arame bem fininho, bem maleável, tá? Que a gente usa nas bijuterias. Mas, tem cidades que não tem esse fio. Por isso que eu... Por isso que eu disse que pode ser feito no fio de nylon. Que também dá certo. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Eu tô terminando de preencher o meu fio. Colocando aqui, ó. E completando aqui, ó. Como é que eu sei que vai ser 32? Mais ou menos isso, ó. Você vai encher o fio. Tá? E aí, ó. Ele tem que... Você vai encostar ele aqui ao redor da sua argola. Ele vai ficar mais ou menos... Ó. No tamanho da sua argola. Tá? Pode ser que seja pra mais ou para menos. Então, a gente enche um pouquinho mais. Se sobrar, a gente vai tirar aqui na ponta o que tiver sobrando. Por isso que eu fiz... Enrolei aqui e deixei um pedaço sobrando. Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Então, aí você vai ajeitar encostando aqui. E aí, ó. E aí, ó. Você vai arrumar ele... Aqui, ó. Tá? Ó. Ele vai ficar encostadinho aqui e encostado aqui. Não precisa chegar muito na ponta. Tá? Aí, aqui você vai enrolar. Dá mais ou menos umas três voltas bem apertado, ó. O arame. E aí, você vai encostando o cristal e a gente vai enrolar no meio do cristal, ó. Enrola no cristal. Vai pro outro cristal. Pra poder prender o cristal aqui na sua argola. Então, é só isso que você vai fazer, ó. Vai encostando o cristal e vai enrolando, ó. Passando no meio dos cristais o fio. E aí, você vai ajeitando, ó. Encostando seus cristais aqui e deixando um juntinho do outro, ó. Então, aqui é só ir enrolando, ó. Super fácil, tá vendo? Super simples. Gente, é bem facinho de fazer, ó. Você pode fazer com várias argolas com tamanho de cristais diferente. Cristais maiores, menores. Olha só. E aí, você vai enrolando o seu cristal, ó. Só passar o fio no meio do cristal, ó. Entre um cristal e outro. Pra ele ir prendendo, ó. Ele vai ficando durinho, vai ficando preso aqui, ó. E aí, você vai fazer isso até chegar aqui na ponta, ó. Vai ajeitando, encostando aqui e vai enrolando. Olha só. Mesmo com o fio de nylon, gente, dá super certo. É só fazer o mesmo passo que eu tô fazendo aqui. Se eu tirar aqui esse atarrachinha, ó. Vai encostando e já tô chegando lá no final. Ó. Apertando bem aqui. Cheguei aqui, ó. Vou ter que tirar. Tá vendo? Cheguei aqui no final que ele ficou um em cima do outro, ó. Então, eu vou tirar um cristal aqui, ó. Então, por isso que eu deixei aqui, ó. E vou só... Desenrolar o cristal que eu... O fio, ó. Desenrola aqui. E aí, ó. Tiro esse cristal que vai sobrar. Arrumo o outro aqui, enrolo novamente, ó. Só... Pra ele não ficar engenhado. Aí, passei no último cristal. Então, no total aqui dessa minha argola, ó, coube 31 cristais. Eu tinha colocado 32. Então, coube 31, ó. E ele vai ficar desse jeitinho, gente. Olha que graça. Bem durinho. Pronto. Aí, depois que você enrolou, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai finalizar a ponta aqui, ó. Tá? Então, ajeita aqui. E aqui, a gente vai prender essa ponta pra ele ficar durinho. Então, essa pontinha, ó, você vai enrolar. E vai passar a pontinha aqui por dentro do cristal, ó. Só pra não cortar em cima. Tá? Aqui, pra não desenrolar. A outra, do mesmo jeito. Você vai enrolar. Tá? Mais ou menos aqui, umas três voltas. E vai passar também aqui dentro do cristal. Aí, você vai esticar bem a ponta dele. Deixa eu cortar aqui a pontinha. Ó, passo aqui também dentro do cristal. Ele vai sair aqui, ó. E eu venho aqui e puxo. Tá? Bem puxadinho, pra ele ficar bem esticadinho aqui na ponta. Agora, eu venho aqui e corto. E com a ponta da tesoura, ou a ponta do alicate, ó. Eu vou pegar a pontinha dele, que fica pra cima. E vou empurrar pra baixo. Tá? Você pode fazer isso. Feito isso aqui, agora a gente vai passar a cola. Essa cola legítima aqui. Depois que ela seca, fica transparente, tá? Pode ser a cola... É... De dois componentes, tá? E aí, eu vou passar aqui, ó. Um pouquinho aqui, aonde ficou a ponta. Aqui no meio, onde ficou a ponta. Tá vendo? Ele vai secar, gente. Não vai aparecer nada. E aqui, aonde você enrolou o fio. Você vai passar a cola também. Em todo o arame. Aqui é o redor. Tá? Pode passar bem generoso aqui, ó. Que ele não vai aparecer depois. Passa nas pontas, ó. Passando ao redor. Não tem necessidade de passar em todo o arame, tá? Só nas pontinhas aqui, ó. Tá? E aí, depois que você passar o arame. Aqui, a colinha aqui no arame. É onde você fez o acabamento. Passei a cola. Você vai deixar secar, tá? Deixa secar aí, mais ou menos, por uns 10, 15 minutinhos. Pra ficar bem sequinho, tá? E aí, depois de seco, gente. Eu vou deixar esse aqui do lado. Olha só. Eu tenho outro pronto aqui. Ó, ele seca. E aqui vai ficar transparente. A cola aí não vai aparecer. E ele fica durinho, ó. Aqui não vai soltar. Tá? Se você passar a cola bem direitinho. E já temos aqui, gente, uma argola pronta. Olha só. Essa foi a que eu passei a cola, ó. E temos aqui um brinco de argola maravilhoso, feito de cristais. Você pode usar a argola pequena, ó. Essa daqui é aquela fechada. Tá? Aquela que a gente usa fechada, ó. Também dá pra fazer. Olha que linda. Então, eu fiz esses aqui. E você pode fazer no fio de nylon. Como você vai fazer no fio de nylon? Também é super simples, gente. Você vai pegar... A sua argola. Tá? Ó. Você vai tá com seus cristais no fio de nylon. Você vai amarrar a ponta do seu fio de nylon aqui. Ó. Do mesmo jeito que você vai fazer com o arame, você vai fazer com o fio de nylon. Você vai enrolar o nylon aqui. Dá mais ou menos umas duas, três voltinhas aqui, ó. No fio de nylon. E aí, você vai amarrar. A única diferença é que o fio de nylon você amarra. E o... E o arame, você só vai... Né? Enrolar. Ó. Vai vir aqui e vai fazer o nó. Vai fazer o nozinho aqui. Lembrando que depois você tem que... Não deixa muito firme no começo pra depois você fazer a parte do acabamento, ó. Feito isso, você vem aqui e colocou o seu fio, ó. Botei aqui os meus cristais. De acordo com o tamanho da minha argola. Aqui. E aí, eu vou enrolar do mesmo jeito, ó. Vou tirar alguns cristais aqui, que é que tem muito. E vai fazer do mesmo jeitinho, ó. Que você fez com o fio cabelo de anjo, ó. Cheguei aqui na ponta, ó. Arrumei, ajeitei aqui os meus cristais. Ó. Enrolo com o fio de nylon. E vou enrolar no meu cristal do mesmo jeito, ó. Depois que você ajeitou aqui, ó. Ó, apertou. Ó. Ele vai ficar durinho do mesmo jeito. Ó. Ó. Ele vai, tá vendo? Do mesmo jeito. Então, dá pra fazer no fio de nylon se você não tiver o fio cabelo de anjo. E aí, você vai escolher um nylon mais grossinho, tá? Um nylon 30 ou 35. Ó. Também dá pra fazer. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha só. Tá vendo, ó? No fio de nylon do medado também. E vai fazer igual você fez com o outro até chegar no final, ó. Enrolando. Ó aí. Tá vendo? Chegou no final, você vai amarrar. Vai passar a cola do mesmo jeito. Então, se não tiver o arame, se não encontrar o arame, pode fazer no fio de nylon. Tá? Aqui eu não vou terminar agora, ó. Mas dá certinho. Chega aqui no final, amarro e passo a cola novamente, tá? E aqui você vem, passa a cola e vai deixar secar. E você tem a argolinha pronta também feita no fio de nylon. Certo? Bom, meus amores. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, dá um joinha aí pra nós. Clicando em gostei. O link das nossas redes sociais, todos eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Caso vocês também queiram nos acompanhar, tá? Aproveite. Pra você que é novato aqui no canal. É a primeira vez que você tá assistindo, gente. Aproveite. Já deixe aí a sua inscrição. Ative os sininhos pra você poder ser notificado assim que eu postar vídeo novo aqui no canal. Então, fico por aqui. Beijo pra vocês, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.